Nossa, Ana, quase foi de berço. Na esquerda é a Valkyrie aí, Gilson. Onde? Na esquerda tá a Valkyrie nessa... Drone operante. Isso. Tá no corredor, não tá, não. Tem ninguém, né, do bombe? Ah, atrás da mesa, pode ir pra trás, Gilson. Full mais, mais, mais. Aí, ó, esse tempo aí. Tem ninguém, ó. Só um. Visto, né? Não! Ahahahah! 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 WTF? Ahahahah!